Música Poderá vir aí casamento? Em entrevista recente para o programa Good Morning Britain, Cristiano Ronaldo admitiu que deseja subir ao altar com Georgina Rodrigues. A revelação foi feita durante uma conversa com o apresentador Piers Morgan. Ajudou-me tanto? Claro que estou apaixonado por ela. Um dia vamos casar. Revelou durante a conversa, confessando seus sentimentos e recordando o apoio que recebeu da amada nos momentos mais delicados, nomeadamente, no caso, Catherine Mayorga. Além disso, Cristiano volta a provar mais uma vez que a mãe e a namorada têm uma boa relação. Tanto que Dolores Aveiro também anseia por este grande dia. Também é um sonho da minha mãe. Por isso, um dia, por que não? Diz-se ainda sobre um futuro casamento. Recorde-se que Cristiano Ronaldo é pai de Cristiano Júnior, de 9 anos, dos gêmeos Eva e Mateu, de 2 anos, e ainda de Alana Martina, de 1 ano, sendo esta última fruto da relação com Georgina Rodrigues. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho